Eu falei, eu ia te esquecer Mas eu enchei, eu tentei, eu fiz de tudo Mas não consegui tirar da cabeça Ponto do mal, pensando que isso tudo era normal Mas agora eu não posso merecer Sapo Caiba, Simone! Sapo Caiba! Nós vamos lá dia 7 de agosto, hein? Sucesso, galera, Cachinha Rocha! Sucesso, galera, Cachinha Rocha! Ah, essa tá boa, hein? Aperta o som, vai! Aperta o som, vai! Pois assim, se fosse só por mim Vou dar do jeito, tá por mim A te tirar daqui Eu gostei disso aí! De dentro de mim Dá-se a galera do São Luiz, sai gostinho Um abraço! Um abraço, né? Um abraço, né? Um abraço, né? Salve, ela, show! Ó, por aqui! Que som é esse? Humildo, show! Humildo, show! Alguém, gol! Vai! Ei, encontrei alguém que por um tipo até me fez sorrir Mas é que o coração não cansa de mexer Outra pessoa No seu lugar No meu beijo Eu já não posso forçar Porque eu morro de saudades de você De você Eu paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar Sofrendo por amar Amar demais Eu não fiz assim Se fosse só por mim Eu dava do jeito, dava o fim Pra te tirar daqui De dentro De dentro de mim Eu paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar Sofrendo por amar Cachaça é o veneno, é só Amar demais Cachaça é o veneno, é só Eu não fiz assim Se fosse só por mim Eu dava do jeito, dava o fim Pra te tirar daqui De dentro De dentro de mim Eu! Uou, 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 uou Vamos, 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 vamos Chambau, chau, au, au Tchararachá No órgão Em ritmo Bom dia roxa No órgão No órgão Vem Vai Vai sentir esse órgão aí Roberto O mensário aqui arrocha junto com a gente Bonito show O fera dos teclados Dos teclados Bonito show É, corneiro